O trabalho realizado pela Delegacia de Polícia Civil aqui de Cacó através do Servic, Serviço de Investigação da Polícia Civil, resultou na condução de uma pessoa que foi feita um cumprimento de uma ordem judicial, ou seja, um mandado de prisão e alguns objetos que foram apreendidos e recolhidos aqui para a Delegacia. Exemplo, este ventilador, este televisor, também um notebook da marca Asus, cor branca, e também algumas joias, não sabemos se são ouro ou não, mas são objetos de cor amarelada e também uma nota no valor de R$ 100. Eu converso agora com o policial civil, que esteve empenhado nas investigações, também esteve acompanhando o momento da execução da ordem judicial, que contou também com o apoio da Polícia Militar. Importante frisarmos o trabalho que é realizado pelas polícias de Cacó, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que trabalham de forma integrada quando precisam executar a tarefa. Converso agora com o policial, não vamos identificar mais, quais as informações a respeito desse trabalho que resultou na investigação, no cumprimento da ordem e objetos apreendidos? Esse rapaz, a gente estava procurando ele há mais de 40 dias, devido a furtos que eles estavam fazendo na cidade. Então solicitamos ao juiz, ele autorizou o mandato de prisão, então procuramos ele e obtivemos a informação que ele estava em uma casa lá no Paineiras. E com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar, fizemos cerco ao local e obtemos êxito em localizar o rapaz a qual o mandato de prisão tinha sido desfavorecido. Encontramos ele lá, na casa onde ele estava se escondendo, estava todo esse material que ele não soube dizer a origem, não apresentou nota. Então como os antecedentes dele já eram muito críticos, porque conhecemos eles desde novo, desde menor de idade, fazendo furto nas residências dos outros, então aprendemos o material, trouxemos a delegacia e quem estiver vendo o material e reconhecer como sendo seu, passe aqui na delegacia pela parte da manhã para ser restituído. O trabalho de investigação que durou mais de 40 dias, realizado aí pelos SEVIC, que é o serviço de investigação da Polícia Civil, os agentes da Polícia Civil, os investigadores, e também atendendo o pedido aqui do delegado, o juiz concedeu o mandato de busca e apreensão. Sim, sim, ele solicitou, foi atendido e nós cumprimos o mandato de prisão e o mandato de busca com êxito. Então está aí, o trabalho da Polícia de Cacoal, Polícia Civil, contou com o apoio da Polícia Militar. Olha, como o policial citou, foi feito o pedido, no momento que estava sendo feito o cumprimento da ordem, para que apresentasse algo que comprovasse a origem. Não foi comprovado, assim como o policial disse, que, pelos antecedentes, né, que o trabalho da Polícia ao longo dos anos já é um conhecido. Então, se você reconhece, sendo algum desses objetos nas imagens sendo o seu, é só você procurar aqui a primeira delegacia de Polícia em Cacoal, no horário das 8 até as 13 horas, para que você possa, então, estar conversando com os policiais e ter aí, se comprovando ser seu, o objeto, então, será restituído. Esse foi um trabalho realizado aí pelo SEVIC, da primeira delegacia de Polícia aqui da cidade de Cacoal.